Eu sou filho de um metalúrgico, de uma dona de casa, me criei nas vilas em Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, morei um tempo em Catripe, atualmente moro em Santa Rosa, e foi a partir do movimento social que eu fui me tornando uma pessoa comprometida com a política, com a transformação social. Desde jovem, muito jovem, ele já começou a atuar na política, começou com o grupo de jovens, e sempre querendo fazer o bem para as pessoas. Eu sou de uma família pobre, que não tinha como tradição as pessoas fazerem o curso superior. Eu passei a sonhar com isso no momento que eu convivi com lideranças que estudavam, e eu entendi daí a importância de saber mais, pesquisar. A nossa luta dentro da Unijuí, que era a universidade que eu estudava, era se manter estudando, diminuindo o percentual de aumento das mensalidades, e tensionar os governos para que investissem em crédito educativo, bolsas, etc, etc. E chegou um momento tão difícil que eu estava na lista para ser afastado da instituição por atraso nas mensalidades. Eu e mais os 40% de estudantes da época. Como nada funcionou, nós fomos para o extremo de uma greve de fome, pois chegamos a sete dias sem nos alimentar, e aí isso comoveu toda a comunidade regional, e as pessoas perceberam que é um absurdo estudantes da classe trabalhadora para quererem continuar e não poderem por falta de dinheiro. Durante todo esse tempo de luta social, eu sempre conciliei a militância partidária com o movimento social, mas nunca deixei de militar no PT. Conhecendo a liderança do deputado federal, na época deputado estadual, eu vim no Bom Gás, sua capacidade de articulação, etc, etc, eu fui aprendendo muito, a tal ponto que ele me convidou depois para ser seu assessor, e eu continuei estudando, me formei na área do direito, passei a advogar também, e quando foi decidido que ele seria candidato a deputado federal, a militância da nossa região entendeu que eu deveria ser candidato a estadual. A primeira vez que eu disputei uma eleição nesse nível, e tive a grata satisfação de ter uma resposta muito positiva das urnas. Na Assembleia Legislativa, trabalhamos muito pelo desenvolvimento regional, pelo investimento na agricultura familiar, na saúde pública, educação e segurança. Também trabalhamos para promover os direitos humanos e defender a água pública. Eu acho que o mandato parlamentar, ele só tem sentido se as pessoas que ocuparem esse espaço tiverem um projeto político de interesse público. O espaço parlamentar não pode ser para o cara fazer carreira pessoal. Eu vejo que é um espaço muito desafiador. Para quem quer trabalhar, tem muito a fazer. Mas também entendo que tem que ter um limite de tempo para o parlamentar ficar no mandato. Cada deputado tem que ter sua profissão. Nós temos que prestar um serviço. Um serviço de interesse público e não de interesse particular. Em homenagem, meu filho, eu fico bem encalacrado Por dizer bem a verdade, me sinto até acabronhado Mas eu quero que ele seja novamente deputado Falar do Jefferson é falar da boa política. Dedicado, trabalhador, competente. Tem liderado grandes projetos que levam qualidade de vida à sua região e ao estado do Rio Grande. E o Jefferson é o nosso atual deputado estadual. E a gente, reelegendo o outro, temos certeza que o povo lá das missões E os movimentos sociais do Rio Grande estarão bem representados. E quero dizer publicamente que eu desejo muito que o Jefferson se reeleja. Porque é um quadro político consciente, é um jovem deputado que tem uma enorme maturidade política. E porque teve a capacidade de defender o nosso programa de governo Para que nós pudéssemos iniciar uma grande mudança na vida. Nós temos a certeza que construímos mais do que uma aliança política. Construímos um alicerce para fortalecer os pilares do desenvolvimento do nosso Rio Grande. Se na eleição do presidente Lula a esperança venceu o medo, Nessa eleição é a verdade que vai vencer toda a quantidade de mentira e desinformação semeada pelo país. Para nós continuarmos nessa caminhada, eu preciso do seu apoio e do seu voto. Assim, o Brasil continuará mudando com Dilma a presidenta, o Estado se desenvolvendo com o Tarso Governador E o Senado da República fortalecido com o nosso galo missioneiro, Olívio Dutra. Uma boa luta e até a vitória! Como é que a inclusão de 42 milhões de pessoas para a classe média não quebrou esse país? Será que esse povo é louco? Como é que esse povo sabia fazer as coisas e nós não sabíamos? É porque é na universidade que eles estudaram, eles aprenderam tudo, menos saber cuidar do povo pobre desse país, que era tratado como tipo de paira da sociedade. Obrigada! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto